Eu comecei no Logo de Conforça, eu quero ver se pega! Isso atualmente, doutor. Escuta aí, eu vou lhe dar par. Liga lá. Vai, Nara, falando sobre um plano de gravidez. Nara. Vamos ver se ela está lá de Conforça. Mais uma pegadinha do canal André Malho, Pegadinhas Brasil. Alô? Alô, Nara? Oi? Opa, Nara, tudo bom? Tudo bem. O que você está falando? Alô, é Nara, é? É. Nara, a gente está oferecendo um plano exclusivo para a gravidez. Você vai querer mesmo? Meu filho, eu não preciso engravidar mais, não. Ô, Nara, o preço que a gente fez para você é de promoção. A gente não faz mais para ninguém, entendeu? Eu não tenho a idade de engravidar mais, não. Se eu fosse engravidar, ele não ia ser com inseminação, não. Mas você não ia fazer inseminação artificial, não. Você ia tentar dar o grau com o jumento azul, que é uma nova espécie. Então, você é um fresco que você é. Quem fala, por favor? Opa, amigo, é aqui do plano de saúde que Nara estava querendo engravidar. É? É. Mas o senhor não engravida, não? Nara disse que você foi um atraso na vida dela. Foi, foi? Foi. Por isso que ela queria fazer o plano. Ah, do plano pra você, viu? Liga que a gente foi uma inseminação em você com esse jumento azul. Eu quero falar com esse negócio, rapaz. Vai ligar pra quem tu quiser, pô. Ah, o jumento tá azulzinho de fome. É, o jumento tá azulzinho, é, o jumento tá azulzinho. Eu falei que tem agora pra gente pegar. Agora. Sueli. Ueli. Oita, chama. Isso é bruta. Home, 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 home. Alô. Alô, eu gostaria de falar com Dona Sueli. Sou eu mesmo. Dona Sueli, e as tordeias, será que tu mora? Como é que é? É, mas é book, são the table, né? Eu não sei, eu não sei entender isso não, moço. Dona Sueli, a senhora ganhou um dia de transformação no programa de Luciano Ruck. Então eu vou chamar meu filho pra atender aqui. Não, pera aí, Dona Sueli. Gorda um pouquinho que eu vou chamar ele. Já pensou a senhora lá em Luciano Ruck fazendo uma plástica, uma transformação, engrossando as sobrancelhas? Ah, 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 ah. Ai, ai. A senhora vai ter a chance de diminuir a surreia. Eu passei pela primeira vez na vida uma despilação. Tchau, tchau, que eu sei que é trote. Não, 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 Dona Sueli. Alô. Opa, eu tô falando com a Sueli, ela vai participar do quadro lá da velha, do Luciano Ruck. Você não quer ir tão bem, não, pra dar um grau no teu chassi? Tu tá afim? Tá, na da sua mãe, seu viado, corno marico. Ah, me respeite. Tá, respeite o quê? Vai se arrombar, viado. Tem o que fazer, não. Ligar pras casas dos outros pra perturbar. Viado, vai dar teu... Corno, viado. Corno, corno, corno. Mas é o mesmo alinhamento nessa tua traseira. Corno, corno, corno. Corno, corno. Opa, Leone, tudo bom? Tudo. Leone, aqui é do Pet Shop, doce mel. E eu queria saber quantas abelhas você vai querer pra gente deixar isso? Eu não vou querer nenhuma. Mas você não pediu pra gente levar umas abelhas pra você criar? Eu mesmo não, eu não pedi abelhas nenhuma. Mas abelhas domesticadas. Eu pedi abelhas. Na moda agora, entre os famosos, é criar abelha. Eu odeio, eu não quero nenhuma abelha, que eu não pedi abelha. Mas no lugar de criar um animal que dá trabalho e obra muito, você cria uma abelha solta, entendeu? Dá nem trabalho. Criar abelha aonde aqui, moço? Eu moro na cidade aqui, eu vou criar abelha? Ó, e você pode comprar o combo, um enxame com cem abelha, dá direito a uma rainha. Eu mesmo, mas quando pedi abelha, qual é? Ó, e se você estiver comprando o combo, você compra um enxame com cem abelha, ganha rainha, ainda vem um zangão. Eu não mando, você não manda abelha pra cá não, quando foi eu não. Olha, eu vou criar abelha se eu moro na cidade aqui, nem quintal eu tenho aqui. No lugar do ferrão, Eliane, você quer que a gente bota um piso e mande pra ir? Não, não, não foi não, ninguém aqui te pediu a abelha não, moço. Não, mas veja, isso não foi alguém que pediu aí, a italiana? Falou. Opa, foi tu que pediu as abelhas pra Eliane, foi? Eu que é menino. Cês pediram essas abelhas pra se mostrar e agora não querem pagar, né? Deixa eu te falar, a gente vai procurar a Polícia Militar, vamos fazer um boletinho de ocorrência pra saber de quem é esse número, aí você aprende a ligar por causa dos outros. Não, já sei, eu não tô ligando. Você aprende a ligar, a gente vai falar com a Polícia Militar, fazer um boletinho de ocorrência pra saber de quem é esse número, aí você vai aprender a ligar por causa dos outros. Ah, cês vão procurar o que fazer, tá ouvindo? Vá procurar o que fazer, você. Se respeite, seu vagabundo. Ei, vagabundo não. Vagabundo sim, se respeite. Eliane é que me chamou de jangão e despedou a ferroada nela. E fora, a gente vai falar, a gente vai saber quem é esse número, aí você vai aprender a ligar pra cá. Não, já sei. Alô. Ah, mas tu parece uma abelha vel, perária cansada. Ai, tu, mano. Falei, tu, viada, cara. Isso é incrível. É de conforto, senhor. É, porra, porra. Bora. Mais uma apagadinha, não para. Eu vou ligar pra Rosinha. Exatamente, Doutor. Homem, homem, homem. Alô? Ô, Rosinha. Ah, né, sobre uma encomenda, né, que você fez. Você encomendou a gente aqui uma tatuagem, tá lembrada? Encomendou uma tatuagem? Sim, porque você entrou no site, aí escolheu uma tatuagem tribal, aí disse mais ou menos localização de era, né, pra gente fazer. Oxe, eu não quero fazer tatuagem, não, querido. Mas se for em parte íntima, é mais caro, porque a agulha é mais grossa, sabe? Querido, entenda, você tá ligando errado, acho que não fui eu que pedi tatuagem. Mas, Rosinha, você entrou lá, se inscreveu, eu conheci até a gente, falou depois, tô reconhecendo até a sua voz. Sim, meu amor, mas você também tem que entender, eu afirmo que não fui eu que liguei, e eu tô sem entender, porque você disse que foi eu que você conheceu minha voz. Foi, eu até já li vi, já, eu disse que essa tatuagem não dá certo fazendo as suas canelas que não combinam, entendeu? Olha, você é muito, assim, arrogante, porque você deveria conversar direito, passar pra saber quem é que te ligou pra fazer essa tal tatuagem nas partes íntimas que você tá falando. Aí eu só faço as suas tatuagens, você pagando adiantar, porque sua fórmula é muito boa, não. Ô, Messi, meu querido, acho bom você me respeitar, que eu não sou da sua laia, não, viu? Não, porque você disse que queria fazer um tubarão tatuado nas nardas, né? Aí a gente olhou bem, só dá pra fazer uma piaba. Ô, vagabundo, eu vou, toma na cara o seu... É que a tua garupa é um pouco soxa. Ô, Messi, que tá precisando de uma madeira, hein? Tatua e um camarão. É? Não é serrarinha, é tatuagem. Só pode, daí tá custando no rato. Me respeita, viu? Respeito você, você não tem que fazer, não? É procurar uma lavagem de roupa pra lavar. Eu vou tentar uma nota de cem reais nas suas costas pra ver se alguém lhe pega. Então ela me pega você, meu filho, você que gosta de dar, ó. Já que você não tem dinheiro, eu vou fazer com leite de cartanha. Ó, cala a boca, viado. É churro, churro. É de marinha. E onde tem que ir? Ela vai ficar... Eu vou ligar aqui pra Mercedes. Nem M? É, vou dizer que eu sou do Serviço Secreto Santo nos olhos. É, me imagina. FBI é forcada na barriga em vivo. É, eu não, eu não, nem, 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 nem. O escبaco Maria, Deus doido. O apelido dela é cachimbo de vaca. É, é, nem, nem. É um reprisso. É a pequena. É a pequena. É, não. Alô. Que fala? Tudo bom? Tudo bem. É Mercedes, ó? É. Opa, Mercedes, tudo bom, Mercedes? Tudo bem. Mercedes, é o seguinte, a gente temos aqui do Serviço Secreto Americano sangue nos olhos. E a gente está fazendo a pesquisa para todo mundo sabendo sobre os terroristas, porque aqui no Brasil já foi detectado muitos terroristas incubados, que não dizem que são. E a gente queria fazer algumas perguntas à senhora, por exemplo, o que a senhora acha da violência, hein? Ué, eu não acho nada bom, a violência está demais, né? Boa resposta, viu? E tem estudos que mostram que a violência está diretamente ligada à falta de dinheiro. É, eu também, a desobricheia eu acho mesmo, é o desemprego que está demais, né? Ah, eu também. Olha, veja só, Mercedes, eu vou abrir o jogo. A gente, aqui dos Estados Unidos, a gente trabalha no FBI. O senhor trabalha no ETI. Não, no FBI. FBI. Exatamente, FBI, que quer dizer faca, barriga e imbigo. Aí, continuando, dona Mercedes, a senhora, sim, seja sincera, se considera uma pessoa muito violenta ou não? Ah, eu não considero bem a pessoa ser violenta. Eu acho que a gente deve considerar as pessoas têm que ser bem unidas, né? Olha, as perguntas que a gente faz, é de interesse mundial, é o seguinte. A senhora já foi, dona Mercedes, algum batizado, assim, com revolta, assim, altamente armada? Não, Ave Maria. Ah, e envenenar a sua família? Eu fico bem mesmo, né? Ah, tá, senhor, deixa eu botar aqui. Ah, e já teve algum pensamento de maldade, assim, com outra pessoa? Não. Já pensou em atirar no próprio pé? Não. Ah, Mercedes, em algum momento de estresse, assim, você já pensou assassinar alguém com pancadas de martelo? Não, nunca tive um destresse pra mim, pra mim pensar, de pelo menos dar um tapa numa pessoa. Ah, e já brigou com algum familiar, assim, portando uma peixeira? Não. Ah, outra coisa, dona Mercedes, a senhora já passou pelo pensamento da senhora em jogar água quente no ouvido do marido da senhora enquanto ele dorme? Não, eu fico bem mesmo, né? Dona Mercedes, a senhora já fez alguma violência contra algum animal? Não, eu trato as cabrinhas, as galinhas, com muito carinho. Ah, Mercedes, a senhora já pensou em cortar as patas de um cavalo, pra ele ficar pequeno? Ave Maria, que me lembra. Ah, a senhora está aqui. Seja sincera, Mercedes, você já teve vontade, assim, de entrar pra Alcádia? Naquela como? Telefone aqui, tá assim, ruim, que tá apitando. Digo, se a senhora já teve alguma vontade de entrar pra Alcádia? Entrar pra quê? Na Alcádia? Eu não tô, eu sei, eu não tô nem entendendo direito essa palavra. Todo terrorista diz isso aí. É Alcádia, aquele grupo de binhada. O que que é isso mesmo? Não tô entendendo, não. Meu senhor, a senhora tá me escutando? Tão uma zoada, tão uma zoada, assim, uma picamento. É Alcádia, é um grupo terrorista radical islâmico de Bin Laden. Ele adestra as pessoas pra ser homem-bomba, pra explodir ônibus, metrô, cheio de vento, sabe? Não, Ave Maria. Nunca teve vontade, não, né? Não. A senhora já fez curso com arma química? Não. E a senhora possui alguma arma aí na casa da senhora? Não, a alma que eu tenho na minha casa é um facão de gente cortar um quiabento, uma faca de cortar carne. É a alma que existe dentro da minha casa. Essa alma é muito cortante. Mas a senhora, meu senhor, daqui pra nós, seja sincera pro FBI, a senhora nunca teve vontade, assim, de ter uma arma, assim, uma metralhadora, uma bazuca, assim, bem potente, se sentindo, assim, a própria ramba. Eu, eu tenho até medo, quando eu chego, assim, numa cidade, que eu vejo as pessoas armadas, as poliças, eu tenho até medo de armar a alma. Mas, sim, você teria coragem de andar pela rua com escopeta? Ave Maria, a doida, eu não sei nem o que é escopeta. Hã? Eu não sei nem o que é escopeta, eu sei que é uma arma, mas eu nem entendo. É, porque a gente nota que muitos terroristas falam em código, por exemplo, a senhora, em vez de dizer arma, desalma. Então, pode ser que tem alguma coisa a ver, mas a senhora nunca teve, assim, uma chupa metralhadora, não, né? Tem, arma nenhuma, arma nenhuma, nem espingardinha. Hã? Nem granada, assim, motosserra, um tanque, não tem, não? Tem, não, não tem, não. Hã? E tem vontade de botar, assim, um bequine, cobrindo só o cachimbo da vaca, tem? É melhor você ir tomar no c***, seu filho da c***. Ei, quem tá escutando na extensão, hein? Oxe. Tem muita gente aqui escutar. Viu? Tá tudo gravado aqui, viu? Ele parece o cachimbo de uma vaca, né? Vai tomar banho na solda, rapaz? Ei, tem cachimbo de vaca, tem? É, porque coloquei um agravador aqui. Ei, só foi, fica na extensão, ouvindo a conversa dos outros. Venha você ficar falando o que não deve, viu? Cadê cachimbo de vaca? Oi. Ei, cachimbo de vaca, quer pousar pra Globo Rural de Filho Dental? Vai tomar no seu c*** de ato. Cachimbo de vaca? Ei, deixa eu... O gatinho, não é que pode rutar dois óculos, a vida de mamãe. A mamãe tá viva, né? Tá linda. Ei, o cachimbo de vaca. Mais uma pegadinha do canal André Manu, pegadinha do Brasil. Alô? Oi. Bota lá, amor. Não, é o seguinte, ó, eu queria falar aí com o Dona Mercedes. Tá vendo mal entendida, não sei se for uma linha cruzada, mas porque assim, tão me esculambando muito e eu não sei nem o que é. Ó, quer saber de uma? Eu nem te conheço. Não lhe conheço, você é filho de cachimbo de vaca. Vai tomar no c***, seu vagabundo. Seu cérebro, o telefone tá aqui na bina, eu vou pegar seu telefone e vou chamar a polícia agora. Eu digo a cachimbo de vaca que nunca bota um sócio de laica, porque senão estoura, viu? A bunda, fila da c***. Ah, você tá muito alterada, viu? Não é não, vagabundo, seu cérebro, um cachorro, cérebro, hein? Ah, o senhor sabe quem sou eu? Sei. Então, fale bota. Seu cérebro, hein, cérebro, eu vou chamar a polícia agora, eu moro aqui aqui na, a, a, o negócio da polícia, eu vou chamar a polícia agora. E seu telefone ficou gravado aqui, tá? Ah, se finge, já de fã, não. Vai tomar no c***, seu vagabundo. E seu cachimbo de vaca aí, seu. Pigadinha, tu não sou. Pigadinha, tu não sou. Mas, ô, pegadinha, não para, não para, não para, não para. Eita. Bolsura de macaco. Vai, vem cá, Mago. Eu, 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 eu vou lhe dar pra Marisa. Ela gosta de fumar e bota só o dedo pro lá de fora da janela e chama ela de bicho de manga. Seu caranguejo não tem aquela pata assim, que faz um ver, que parece que vai pegar assim um cigarro, né? Mas eu não sei se eu ligo. Liga, 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 liga. Liga Marisa. Marisa. Claro. Eu digo que ela tem que comer uns alimentos, cada crise, né? Tá tudo caro. Claro. Aí eu tenho que comer escorfinho, um gafanhoto, barata. Que torrado da China. Ah, que torrado bacana. Olho, 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 olho. Alô? Opa, tudo bem? Tudo bem. É Dona Marisa? É. Dona Marisa, aqui é do Mercado Exop. Eu tô ligando só pra confirmar o pedido, que é um quilo e meio de gafanhoto e duzentos gramas de escorpião ressecado, que eu queria mandar deixar aí. Ó, não mande não, por favor. Oi? Por favor, não mande não pra aqui. Não? Não. Escorpião? Sim. Não, amigo. É fora barata, né? Credo em cruz. Eu uso sexida pra não ter nada disso na minha casa. Não, mas não é vivo não, já é morto. Eu sei, mas eu tenho nojo. Ih, misericórdia. Mas já são pratos prontos, é tudo vindo da China, é só botar no microonde e comer. Ah, mas eu não posso, eu não consigo. Oh? Eu tenho pavor. Como assim a senhora não consegue? Eu não consigo pegar um escorpião, uma barata, um gafanhoto, não consigo pra eu comer não, por favor. Mas Dona Marisa, ele já vem desidratado, sequinho, sem glúteos, sem lactose. Ele pode estar do jeito que tiver, só o nome já me tira do sério. Gafanhoto, escorpião, barata, não, por favor. A senhora pode até fazer uma sopa com eles, que eles têm mais proteína, tem uma picanha. Ih, misericórdia divina. Não, pelo amor de Deus, vou me entregar na minha casa não, porque eu não quero não. Mas Dona Marisa, porque quando eu falo no nome desses belos animais, a senhora fica tendo gastura assim, dando agonia? Porque é assustador, pra mim. Olha, mas tem até o gafanhoto detox. Tente fazer essa dieta. Não, Deus me defenda, tento não. Eu não tenho coragem. Agora uma coisa, Dona Marisa. Quando a senhora pediu aqui na lista de compras, é outro nome da senhora, entendeu? Outro nome? Sim. Oi, gente. Mas pode ser outro nome de quem pediu, os gafanhoto, porque eu não fui eu que pedi. É, tá na lista de compras, tá? O nome da senhora aqui, como bicho de mande. Ele tá aí, tá? Tá no **** da sua mãe. Mãe, ela disse que o bicho de mande tava num bicho assim. O que parece, mas não é, não. É irmão dele, sim. Entrar pra sair é dólar. Pai, eu sinto uma louca dentro do mande. A pessoa é só frisinha, né, meu irmão. Toma um prato de siri com o caldinho firão dele. Frito até que vai, mas a sopa é pior. Eu não vou lutar de novo, não. Homem, homem. Te manco, meu irmão, ele não sobrevive, não. Não, morri na hora. Alô? Tu quer comer um estrago nosso, do lagartixo? Vai, filho da peste. Tu não liga pra aqui mais, não. Fio da babosa da peste. Eu tô sabendo você quem é. Eu vou passar aqui pra meu filho, pra ele ter uma conversa boa com você. Filho da Bobônica da Peste, ah? Ah, mas não foi você que ligou pra mim? É, velho, agora, Filho da Peste. Eu liguei pra você, Filho da Bobônica. Ah, não me escolheu de mim, que eu sou casado, sou de família. Eu quero saber, você pode ter mulher, pode ter mãe, pode ter pai, vai pra casa da peste, Filho da Bobônica. E faz a favor, viu, Filho da Peste? Ah, fala em baixo. Fala em baixo o quê, velho? Respeita a polícia. Ah, eu com medo do Filho da Peste desse, Filho da Bobônica da Peste, Filho de... Eu vou dizer, Marisa, que tu chamo ela de bicho de mundo. Ah, tem que testar que eu tô, eu vou, eu tenho, fiz aqui pra vocês, Filho da Peste. Tu quer tomar um sorvete de barata? Ah, e coloca pra ver um telefone desse, já sabe que é de um corno, viado, Filho da Peste, um corno, um marico, viado, Filho da Peste. Que um homem não é não, que um homem que tem vergonha, que diz que é um homem, não liga pra casa de cidadão nenhum com as piadas dessas, Filho da Peste. É um corno, viado, sem vergonha, viu? Respeita a ser um homem. Um homem, você é um viado, um filho da peste, um corno, marico, sem vergonha. E acha ruim, viu, tá cá? Filho da Bobônica. Hum, muito. Dá pra fazer um muito sorno, viado, sem vergonha. Obrigadinha, como são. Chama na grande acessão. Tá. E agora, vamos, eu estou com os daqueles aqui pra gente. Exatamente. Nossa, que glorioso, fazendo muito. Ele fazia explicar com o raio. On, 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 on. On, 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 on. Alô? 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 Oi, quem fala? Alô? Opa! Quem fala aí? Quem tá falando? É quem? Quem é que tá falando? Fale, aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. Hein? É a das is? Quem, ô? É a das is? E você, como vai? Cara, que brincadeira chata é essa? Ah, então é meu prazer. Vai pra merda. E as coisas lá, tudo boa? Quem é que tá falando, hein? Quem é que eu tô conversando? Da onde você é? Quem é que tá aí no telefone? Quem é que tá aí no telefone? O que? Deixa de frescura, vai ser vergonha. É? É a das is? Da virgem, é a sua mãe, se eu falar da p***? Em paz, tá tudo... É um milagre. Tô fazendo que não tá escutando nada. Tenha vergonha, você deixa de fazer trote pras casas dos outros, seu fresco. De que, Zé? Quase é. Pus é o c*** de sua mãe, rapaz, o fresco tem vergonha. Tá muito certinho. Tá muito certinho o quê? Você não faz mais trote pra cá, não, seu fresco? Não tô entendendo, não. Não tá entendendo o quê, espia, Leonardo? Escolhendo ele aqui, o quê? Epa! Cachorro sem vergonha. Tá bom, pode botar. Tá bom o quê? Diga mais, fresco. De que, ô? O quê? Se eu tô lembrado. Se você tá lembrado de quê, acaba sem vergonha. Quem é que você vai? Hein? Quem é que você vai? Aí é. Quem encaminhou você telefonar pra quê? Foi a p*** de sua mãe, o c*** que ele amassou, fala da p***. Aí tá. É, cachorro sem vergonha p*** inteira. Mas onde ela ficou viúva? Ficou viúva a p*** de sua mãe. Com VSS? Com VSS o quê? C***, você vai igual a p*** de sua mulher, fresco. Não, não sei não. Não sabe não o quê? Como? É da onda da casa da sua mãe. Essa palestra não dá pra eu, não. Ei, você quer uma vela socada toda no seu c***, vai sem vergonha. Tá bom, pode botar. Você não telefona tá aqui mais não, porque eu vou chamar a polícia, viu? Eita, de diabo. Eita, de diabo o quê, cachorro sem vergonha. Vamos conversar até o dia amanhecer, filha da p***. Vá pra bosta da erva com essa conversa. Vá você, fuleiro sem vergonha. Ave Maria, ave Maria. Fresco sem vergonha, você não telefona mais pra cá não, seu Fresco. De quê, ô? Fuleiro sem vergonha, vagabundo. Tá, dá teu c*** pra lá, Fresco sem vergonha. Morreu? Morreu a p*** que lhe pariu, Fresco sem vergonha. Morreu, Fresco? Você não tem vergonha na cara de telefonar pra casa dos outros pra tá passando trota, seu Fresco. Meus peso. Tá, dá teu c***, fuleiro. Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Ficou satisfeito em você me dar notícia o quê, seu viado? Você não tem o que fazer não, gastando telefone com você vergonheza. Vá pra bosta da erva com essa conversa. Fuleiro, vagabundo, f*** pra c***, Fresco sem vergonha. Não, não tá obrigado. Dá teu c*** pra lá, viado. Epa. Vagabundo. Tá bom. Tá bom o quê? Acabar essa vergonha, você não tem o que fazer não. Tá telefonando pras casas, sendo sem vergonha, passando trota pro povo, seu vagabundo. Ô, meu, oi, que? Ai, dá teu c***, Fresco. Que que, ô? Eita, a maior audiência do Brasil é agora. Você que no momento tá em casa, tá no trabalho, tá indo trânsito, olhou pro lado, viu alguém rindo, é doido. Então, vira a pegadinha do Moçal. Primeiro lugar, segundo e bom, nesse horário, obrigado a você. E agora, atenção, vou ligar pra Andréia, ela é a mofada. Liga lá. Vou ligar lá, vou dizer que chega uma encomenda pra ela, que, assim, que eu não pude entregar, eu vou pedir pra abrir aqui, sabe? Ah, é? Pra ver o que é. Exatamente. Tá muito melhor, tô com encomenda, eu vou abrir, diga ela o que é. Mas eu rejojo, é, rejojo. Pode ser conta pra ela pagar, ela não vai querer. Já cobre. Aqui é o incêndio da vida. Homem, 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 homem. Homem, homem. Homem. Boa, faz. Depilaram a veria dele. Alô. Alô. Gostaria de falar com quem? Gostaria de falar com o Andréia. É ela que tá falando? É. Ô, Dona Andréia Cruz, é o seguinte, eu sou entregador de cartas e chegou uma encomenda aqui pra senhora da rua Caminho da Paz, número 14, e eu não vou poder entregar a correspondência da senhora, viu? É correspondência de quê? Tudo encomenda, porque eu não abri ainda não, porque eu não posso, sem autorização da senhora. É, aí eu queria ver pra senhora facilitar a minha vida, Dona Andréia. E eu também, a da senhora, se a senhora autorizar, eu abro a correspondência e digo o que é que tem dentro. Não, mas eu mesmo, eu não autorizo, eu não sei de que se trata. Não, mas é só correspondência, Dona Andréia, isso tem todo de carta, às vezes é até uma cobrança. Eu assino aqui pela senhora, abro e digo a senhora o que é correspondência. Você faz o seguinte, você dá um jeito e entrega a encomenda, se existe essa encomenda, você vem entregar. E se for algum tropezinho aqui na linha telefônica, a gente descobre rapidinho o que é, tá? Mas, Dona Andréia, a senhora tá pensando muito mal. Se a senhora quiser, eu passo meus dados pra senhora, a senhora vem aqui na empresa. Eu tô pedindo apenas pra senhora, se a empresa lhe dá alguém, o supervisor, o chefe, dizer que eu não fui entregar, porque eu não tinha ninguém na casa da senhora. Me ajude, a senhora parece que tá querendo me prejudicar. Não, de maneira alguma eu quero prejudicar você. Agora é o seguinte, você não sabe de que se, é, é, essa correspondência, eu nunca vi uma correspondência, alguém enviar alguma coisa sem remetente. Mas tem remetente, quem foi que disse que não tinha, peraí, deixa eu pegar aqui, peraí. A gente tá com todo cuidado, tem que nem só um curso. Tem até uma parte em cima aqui que o povo bota esse negócio aqui, peraí. Enche de cola aqui, por favor. Botar, ó, tá aqui remetente dizendo, envia para Andréia Cruz da rua Caminho da Paz, número 14, e diga que é mofada, é, a senhora é mofada, que a senhora tem um cheiro, cheiro rei de mofo, né? Não, acho que tem que ter esse cheiro aí, é você, seu idiota, imbecil. É por isso que eu não quero entregar a carta aí, porque eu já fui aí a um cheiro de mofo, maior do mundo, porque eu não sabia que tu era mofada, né? É, não é a sua mãe, eu não gosto de escolher a macar mãe dos outros, não, mas deve ser sua mãe, seu freio, seu filho. Eu sabia muito bem que era um troque, vai procurar em que se ocupe, desocupado, safado. Mofada? Não, não é de jocupado, nem é safado, não, viu? Tu ouviu, carna, isso aqui, espinha, maçã? Vixe, maior confidência, é muito confidencial. Eu não vou lhe dar mais de novo, não, vou lhe dar mais de novo, não, vou lhe dar mais de novo. Ah, tem que botar nesta linha, ela é cheia de mofo. Ah, ele não, ele não. Tô com a roupa no sol. O quê? Diga. Diga, não. Como é que atende o telefone assim? Você sabe o que é respeito? Tem o que é respeito, o que você não tem. Pra você tá dizendo essas cocuns, ô, seu desocupado. Ei, seu suvaco tá mofado ainda, tá? Não, mal do meu marido, tá? Fale com ele, seu viado fresco safado. Ah, mas eu sou feta mofo. Vai procurar o que fazer, seu cachorro. Eu vou descobrir já já quem é você, viu, seu desocupado? Desculpa o suvaco também, que tá por amor. Essa mãe, tá vendo aí com minhas coisas, ô? Exatualmente, doutor, essa mulher não tem estabilidade norte-americana. É, por isso que eu não vou lhe dar mais, vou nada pra mofada, eu vou lhe dar mais. Tu tá vendo, Cardiça, a mamãe tem mania de ficar dizendo liga, liga, liga pro filho dela. Exatualmente, mamãe, isso é mania de brasileiro. É, por isso que tem gente em Lagoinha, na Bahia, ouvindo pela 93FM, que tem mania de acordar ao lado de um gringo. Mania de brasileiro. Tem gente em Caruaru, na capitão do forró, ouvindo pela Liberdade FM, que tem mania de cortar os cabelos do suvaco igual da cabeça de Neymar. Mania de brasileiro. Abraçando o Marquinhos de Fortaleza, o potência psicológica, ele que tem mania de se limpar com tijolo de oito furos. Mania de brasileiro. E também, Daniel, da faculdade íntia de São Brown, ele que tem mania de botar coleira em jogador do Uruguai. É mania de brasileiro, doutor. Ah, 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 mofada, todo mundo pegando o ar. Homem, homem, homem. Você que tá falando? Que tá falando é você, eu quero falar com o mofada. Eu não conheço essa tarde mofada não, rapaz. Então sai do telefone, vai atrás dela, tá toda mofada. Então vai tomar no seu c... também, filho de rapa, você é vergonha. Ah, você me respeita, viu? Eu tô respeitando, seu fresco fila da... Encontra comigo. Você só diz isso porque é pro telefone, né? Ah, pois é. Eu digo em qualquer canto que encontrar com você, fresco, você é vergonha. Ah, mas aí tu tá... tu tá com a regada toda mofada. Vagabundo, mofada, seu filho de rapa, tá velho. Chega junto, é lodo. Bicho de maria, chum... Olha o chum, tá até lodo. Que jovem. Não, é... 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 Atuado, é embriagado, esse bicho. Atuado? É, atuado, recebendo... É. É, bicho na pegada de ar. Por aqui, é um K, é um B, é um O, X. Gaboche! Tchau! Tchau!